Oi gente, tudo bem com vocês? Sou Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal E no vídeo de hoje eu tô aqui junto com a minha prima Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje a gente tá aqui no Tower com os inscritos Gente, eles não estão por cal Ou é... Não é elas, né? Que no caso aqui é todo mundo menina Ó, vou colocar aqui Comecei Colocar aqui, comecei É gente, se inscreve no canal E gente, eu já avisei pra elas Eu vou falar, tipo, pra elas colocarem o nome do canal em cima Tá, minha amiga aqui Falou que vai embora Eu bem... Ok Eu vou colocar Quem aqui tem canal? Misa, tem canal, né? Não é de Roblox Qual o nome do canal? Irmãs Ferregras Quem aqui tem canal? Uma perguntinha Eu vou colocar Quem quiser É só falar É só falar Você está gravando? Sim Hi Gamer, gente Hi Gamer A estrela Linda e maravilhosa Estrela A Hi Gamer Então, vou roubar teu cabelo, tá? Ah Ah É, ó Quer dizer Eu só fiz um mini vídeo É Ó, então vamos Vamos passar Gente, eu sou muito noob pra digitar Ah, então desculpa Ó, vamos colocar aqui Sete fases Que tal sete? Quantas fases você quer? Quantas fases você quer? Beb Seis Ó, vou fechar aqui o shopping Mentira, vou deixar aberto Ó Sim Ó, gente Quem tem canal É só falar Comentem E, gente Eu não falei Mas, ó Deixa o like Se inscreve no canal Se ainda não for Se inscreve no canal E deixa o sininho De mais que eu tento não perder nenhum vídeo E vamos agora Vou tentar, na verdade Eu vou colocar eu também KKK Gente, é porque Quem não sabe Eu sou noob Vou colocar Vamos fazer um desafio Um desafio Ó Ai, gente Vou mandar aqui um salve Para os inscritos Um salve Para mim Um salve Para Alice Alice Reis Um salve Para Estrela Estrela Ou Estrela, né Não sei Um salve Para Camille Fofo aí Um salve Para Mika E um salve Para Nini Niki Ela acabou de entrar Qual vai ser Então, qual vai ser Desafio, Milly? Eu não sei Quem Passar Vai ser Fixado Não 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 Vamos ver Qual o desafio Se cair Fala coisas Aleatórias Aleatórias No chat Eba Gente, minha amiga Conseguiu o tempo Para jogar E participar do vídeo A minha turma aqui Do meu lado Achou eu louca Com certeza Ó Ó, gente Vamos fazer o desafio Ó Vai Tá lendo, né Ó, vamos Ó, gente Eu acho que eu mandei Salve para todo mundo E quem eu não mandei Desculpa Mas, ó Um salve para todo mundo Aqui Salve geral Ai, gente E morreu Ah, se cair ou morrer Ok Pão Pão com beterraba Pão de gengibre Gente, sei lá Como se escreve gengibre Não, pera Que eu escrevi junto Pão de gengibre Pro Não Não Ó, a Nini Que é pro, gente Que isso Ai, gente Vocês estão vendo A qualidade melhor? Acho que sim Eu gosto de batata Olha Olha Pão de cenoura Pão de cenoura Será que existe? Sei Eu acho que não Morri já Meu som está aqui Ativador Do jogo Peraí, gente Vou diminuir aqui O som do jogo Que é bem provável Vocês não me ouvirem Vamos Ai Meu Deus Eu estou Eu barata Do nada Vou colocar milho Milho é bom Milho cozido No caso, né Ai, ai Essas louquinhas Gente E essas João 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 Vai ser João Sim, gente Por que João? Também não sei Eu sou uma barata Lá 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 Ó, gente Camila e Batata Entrou Eba Ai, ai Camila Se escreve Igualzinho O seu nome Dois L e um Y Gente, é porque É que o nome da minha prima É Camila E se escreve igualzinho E o meu nome se escreve Mais ou menos Igual o da milho No caso Odeio Odeio Nescau Vamos respeitar Vamos respeitar Eu vou colocar Vamos Respeitar Vamos respeitar Direitos iguais Eu amo chulé Ah, pera Eu caí Eu caí Milho Vou colocar Vamos comer chocolates Quem entrou agora Ah, Camila e Batata Quem entrou agora Deve estar tipo Gente, essa menina é louca Vamos chegar a dois mil Da Nick Gamer Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo, gente Aos Peraí Vamos Vou colocar Posso Dar Skip Legal que eu Eu falei Posso dar skip Eu skipei Já dei Já dei skip Ah, essa vai fazer Que é de boa Olha que bom Que eu caí ali Ah, e só vale Se cair no branco Vou colocar assim Só vale Se cair No Chão Só vale Lesma Do nada Lesma Ai, 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 ai Gente Ui E gente Você que participou E gente Você que participou Aqui do vídeo Comente O que você achou Das frases Dessas coisas Eu xixi é bom Não se prometeu Na minha vida Não, eu sei que eu sou louca Mas não é esse ponto Gente Ai, ai Essas meninas E gente Me mandem pedido de amizade Me sigam no Roblox Para ficar mais fácil De aceitar O pedido de amizade De vocês Ó, por exemplo Os inscritos aqui Eles me mandaram Um pedido de amizade E me seguiram Para ficar bem mais fácil De aceitar o pedido Ó quantos inscritos Gente Ó, as duas menininhas ali A menina pulando Pulou de novo A outra menina também Pulou de novo A outra subiu Camille no chão Não, melhor eu Focando em todo mundo Eita Meu Deus É um Halo Ai, eu nunca vou conseguir Vou colocar Vou comprar Um efeito Melhor Pera aí Eu vou colocar Gente Vou comprar Ó, vai, vai, vai 3, 2, 1 E Vem coisa boa Vem coisa boa Vem coisa boa Isso Eu Eu ganhei Eu ganhei uma Radiação de esmeralda Gente Tem Eu vou colocar Vocês Me deram Sorte Ameir Não, porque ela tem Efeito Esmeralda Oi Eu sou Eu sou Vai passar Eu Efeito Esmeralda Sério Gente, amei Olha Olha que perfeito Ó Eu tô usando Eu tô usando Eu tô usando Eu tô usando Gente, é porque aqui Não dá pra muito ver Ah, tá Vou colocar esse efeito Aqui, ó Tá bom Parei, né Gente Gente Parou Eu sou louca É O que que é Vios Tinha parado ali por 2 segundos E gente, vocês querem mais vídeos Barra chique Barra give Ah, gente Não tô conseguindo Ó, gente Já peguei Barra skip Barra give Ger Ger Bomb Bomb Oi T T T T T Vai Coloquei 15 minutos Uhum Peraí, gente Vou dar aqui Skip Barra give Ger Bomb Aqui, ó T Ah, a estrela morreu Barra give Ger Bomb Bomb Né, Amir Camille, boa sorte Não, não, não Vai, passa Passa, menina Camille, vai passando Faz Meu Deus E vem pra cá Vem pra cá Dá, dá pra mim Eu tô aqui Vem Já, já me deu Me dá Pera, vou dar pra mim Camille Batada Vou dar pra estrela Estrela da PC Tá, estrela Tá uma estrela Lindo, maravilhosa Só que faz Estudir Tá, obrigada Qual, tá bugada Qual Qual esse reis Ah, estrela Estrela Não Não, estrela Nicolice vai Morri com Morri Morri Nossa, a Camille Batada Morreu Barra give Vou colocar dois minutos Então Tom Tá, melhor eu pegar Gente, que legal Vou colocar Vou finalizar o vídeo Ó, um salve Pra Nini Que pra estrela Pra Alice É, pra Pra Camille Batada Que eu lembro que ela tava no jogo Pra minha prima E um salve pra mim mesma Gente, mas ó Deixa o like Entra no canal Que estamos com lá Os dois mil Estrela morreu ali Agora é um super beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau